Salve galera da Netflix, aqui é o Lucas E aqui é a Karen E estamos aqui na minha lista da Netflix Onde nós falaremos sobre as melhores coisas do mundo que a gente já viu Nesta maravilhosa plataforma A gente tem dois avatares, um é o da Sky Que é a figurinha da Vera, que é o desenho favorito dela É a Vera E o outro é o Lucas A gente usa os dois, o dele E é uma carinha Aquele que é só o olhinho e a boquinha É a boquinha num lugar que não era pra ser a boquinha É a carinha genérica, sei lá, sumiu minha foto, não sei o que eu fiz E ficou aquela carinha genérica E a gente vem aqui ver as mesmas coisas Só muda quando a gente vai ver Netflix na casa do sogro Porque aí fica parecendo aquelas novelas chinesas que teu pai assiste É, pelo perfil dele, umas coisas que ninguém nem sabia que tinha Grande série The Good Place Foi uma das últimas que a gente assistiu E ela é perfeita No tempero No tamanho Nas personagens E vamos adicionar um monte de coisas novas que eles vão odiar Por exemplo Todo café vai ser feito com aquelas cápsulas Diabólico E eu tenho uma coisa que eu não posso assistir filme de suspense antes de dormir Nem nada que me deixe pensando muito, senão eu tenho insônia E The Good Place É a típica série que a gente assistia antes de dormir E ela é profunda Ela é engraçada Mas é leve E o melhor de tudo Episódio de 23 minutos Que é muito importante os episódios de 23 minutos Às vezes eu vou assistir uma série e eu vejo que o episódio tem assim 69 minutos Eu falo assim, vou ver amanhã É, não cabe na minha vida agora Sua vida na terra chegou ao fim E agora você está na próxima fase da sua existência no universo Todos os personagens são perfeitos Tudo perfeito O humor também, a gente dá bastante risada desse tipo de piada Eu acho que é uma das minhas favoritas da vida mesmo Então, bem-vindos à felicidade eterna Bem-vindos ao bom lugar Freud Que a gente começou a assistir porque a minha terapeuta estava assistindo E ela é Jungiana E aí eu falei, vou ter que assistir também Só que ela esqueceu de ver que era perturbadora É, porque eu achava assim Ah, série sobre Freud Ele foi lá, analisou as pessoas Descurriu o nosso Uau, é assim que a gente faz as terapias das pessoas Primeiro episódio, né Sem spoiler, mas é tipo Abraham Lincoln Caçador de vampiros Só que é o Freud Caçador de assombrações De outras dimensões Enfim, uma doideira É muito medo É medo Mas não é o medo Boo Fred Krueger É o medo que Tu termina de ver o filme E tu continua com medo Tu termina de ver a série e continua com medo Você dorme e tem pesadelo Tu acorda com medo Tu vê o teu ser É muito David Lynch, na verdade É, mas não toma susto Isso é bom Dark Ela é a Stranger Things de adulto Escondido Aí vai parecer mágica Como sabe fazer isso? Eu venho do futuro É, lembrando que Stranger Things é legal também Muito legal Meu Deus Tão legal quanto? Mas o Dark é pro tu mostrar pro teu sogro Assim, ó Essa série aqui é incrível, hein Ó Os alemão são muito loucos, cara Assim, sempre é Sempre tem uma profundidade a mais, assim Mas é isso, outras dimensões Viaje no tempo O cara tá lá, o cara tá lá Tu não sabe se aquele cara é ele Mais novo, mais velho O pai dele, o tio dele Como sabe meu nome? É bom de maratonar, porque senão o cara se perde Aham Eu me perdi muitas vezes no roteiro Não só nessa, né? É Ah, Stranger Things não tem nem muito o que falar, né? É o Dark de criança, né? É o clássico que agrada a todo mundo Eles pegaram o algoritmo lá O que as pessoas querem ver O que é legal E fizeram Stranger Things Spielbergiano, né? É muito Spielbergiano o lance do carisma dos personagens Às vezes o cara faz uma baita numa série E esquece de escolher um ator carismático Pra ser o personagem principal, né? Tipo Harry Potter Nossa, estamos tão ferrados E se for o Demogorgon Não é o Demogorgon Um exército de trogloditas Avança pra câmara Trogloditas? Eu te disse E o Stranger Things é o contrário Assim, todos os personagens Tu quer que eles moram na tua casa Até o das tramas Bs É, não É perfeito assim E até demorei pra ver a terceira temporada, né? Demorei pra ver Mas quando eu vi, falei Meu Deus, o que eu demorei pra ver? Próxima é aquela que tu gosta, né? Losers Sim Nada pessoal Tipo assim, né gente? Uma série sobre pessoas que perderam E se tornaram vencedores de alguma forma Tipo assim, ah, o fato de elas perderem Deixou que a história delas fosse mais importante Do que um cara que ganhou de verdade Mas vencer uma competição não é a coisa mais importante na vida Não precisam esperar por uma medalha Pra fazer a vida de vocês diferente Alô você loser, essa série é pra você Porque tu vai ver que tu pode se transformar Num grande winner no fim de tudo Total Mais do que um winner E tem aquele que tu falou pra eu ver Que tem que ver Que é o Nanette, né? Que é o especial de comédia da Hannah Gadsby Essa comediante australiana, eu acho E a razão que o meu show é chamado Nanette É porque eu o nomei antes que eu escrevi É, um stand-up, né? Só que depois ela te mata Te dá uma facada Tipo assim, o que eu tava fazendo esse tempo todo na minha vida É, ele tem... É muito transformador o testemunho que ela dá sobre machismo Até o lance de auto-percepção E aí ela começa a entrar num papo E às vezes larga umas piadas Eu falo, ó galera, é um especial de comédia Mas é consciência demais Jesus! Ela fala de um jeito que entra em você e você fala Tá, o que que eu vou fazer com essa informação? Eu vou precisar mudar minha vida de alguma maneira Por causa do que eu tô ouvindo essa mulher falar O mundo não pode ficar igual depois disso Eu até mandei um e-mail pra ela e ela nunca respondeu É mesmo? Obrigado Pera, peraí Criança, criança Peraí, amor Então, a próxima, na verdade não é uma coisa É uma categoria É, que são as animações do estúdio Ghibli que entraram recentemente Então tem Pônio, tem o Castelo Encantado O Viagem de Tihiro, que é o mais famoso, né? Tá tudo lá E eu já tinha assistido antes O Lucas também E aí agora a gente reassistiu junto com a Sky É brabo E é muito bom poder ir lá e assistir toda hora A Sky ama o Pônio e já assistiu várias vezes É muito profundo se tu quiser Pode ser só assim, ah, não sei o que Mas é muito profundo, às vezes dá medo Então assim, é muito... é diferente, cara E uma estética colorida e encantadora Muito obra de arte O Brooklyn Nine-Nine foi um que talvez não tivesse entrado no nosso radar Mas a gente fez uma viagem e tinha uma TV com o Netflix aleatório do lugar A gente fica tanto tempo escolhendo que acaba ficando com sono e não vê nada Mas nesse dia a gente falou, vamos botar o primeiro, vai ser ruim E aí era Brooklyn Nine-Nine e ninguém dormiu naquela noite Olha, eu assisto o Freud e depois um Brooklyn Nine-Nine na sequência que é para neutralizar E tem o Terry Crews, né? Tem o Terry Crews, né? Que é tipo assim, um dos melhores seres humanos disponíveis dentro do planeta Terra, né? Então é perfeita essa série Vai lá ver Tá na minha cabeça E ainda tem todo aquele mundo da Netflix que é de rango Eu nem vou definir uma série só Vai ficar a categoria rango Mas começa pelo Chef's Table Que é para tu entender Que aquele rango lá que tu come no shopping tu fala assim Isso é a melhor coisa que eu comi em toda minha vida E nada pode ser melhor do que isso Saiba que pode ser muito melhor do que isso Tem essa vertente e tem a vertente veganismo E porque eu como isso Eu acho que é bastante informativo Várias pessoas provavelmente foram convertidas a um estilo de vida mais saudável E é o veganismo por conta dos documentários É, também tem isso Tu passa uma noite vendo três documentários de veganismo Acabou, né? Nunca mais tu vai ver um boi e tu vai chorar abraçado Aham Eu tô com o dedo sujo? Não, mas eu fico olhando pra ele agora Não Tá bonito? Tá bonito, tá lindo Sempre me falam, mas nunca vi Anorthodox Anne with a Knee Ahn Também Ana com ele, né? Uma série que detestei, mas finge que gostei Ahn, tem umas que não posso falar nem agora Porque senão eu vou ser espancado na rua Mas tu tem uma que tu não gosta que todo mundo ama, né? É, sim Se eu não gosto, eu falo que eu não gosto Não consigo fingir que eu gostei Mas não sou capaz de assistir Black Mirror Cancelada Isso é cancelada Não tá pronto, não viu direito Não viu certo O quê? A série é deles O The Witcher? É Eu sei, mas é isso mesmo que a gente tem que falar Posso falar mal de Witcher? Pode Então vai lá A minha raiva é maior porque eu joguei muito de jogo Foi o jogo que eu mais botei horas aí no videogame E aí quando eu fui lá ver a série eu fiquei Eu não acredito que fizeram isso com o meu Geralt O meu marido Geralt de Rivia Eu fiquei muito de cara Alô, você que achou a gente lindos e quer seguir nas redes sociais É Lucas Fresno em todas as redes sociais E arroba Karen de Ouz e o YouTube Garage Unicórnio Então é isso É isso Beijão Valeu Tchau Tchau